Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma live do pastor Sandro Rocha. Durante uma oração, o pastor mencionou uma matéria da BBC News Brasil, que ele considerou tendenciosa e maliciosa a respeito dele, e disse que entraria com uma ação judicial para que provasse a veracidade dos fatos. A situação gerou muita discussão na internet e nós decidimos abordar o assunto aqui no nosso canal. É importante lembrar que a liberdade de expressão é um direito fundamental e que os veículos de comunicação têm o dever de informar de forma imparcial e responsável. Por outro lado, também é preciso que haja responsabilidade nas acusações feitas a pessoas públicas, principalmente quando há potencial de prejudicar a imagem e a reputação delas. Mas, o que vocês acham sobre essa situação? Vocês concordam com o pastor ou acham que a imprensa está cumprindo o seu papel de informar a população? Deixe suas opiniões nos comentários e vamos para o vídeo do pastor Sandro Rocha. Que Deus venha fazer justiça na Terra. Quero mandar também um abraço aí para todos os jornalistas da edição do jornal BBC News Brasil, que fez uma matéria tendenciosa, porca, suja, contra a minha vida hoje. Eu sabe o que eu tenho a dizer para vocês? Eu vou acionar vocês na justiça e vou exigir que você prove tudo o que você disse a meu respeito, meu querido repórter, né? Nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra os idiotas e cretinos que mentem descaradamente, tentando desacreditar aqueles que acreditam em coisas que vocês não acreditam, né? O presidente Bolsonaro não está aí para vocês chamarem ele de genocida, para vocês estarem falando que eles estão assassinando os índios, né? Então, vocês cansaram de falar das emas gordas que morreram em função do excesso de comida, e aí vocês se levantam contra alguns pastores que são youtubers, outros nem tanto, mas que estamos aí, graças a Deus, nos destacando, né? Falando com uma tremenda parcimônia e sem conseguir provar absolutamente nada daquilo que você falou. Já estamos entrando aí com ações na justiça por injúria, difamação, calúnia, e aí você vai ter que responder na justiça, né? Como disse o nosso querido ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele disse que a liberdade de expressão não é causa para que você minta e crie fake news a respeito de ninguém. Então, assim, pau que dá em Chico, dá em Francisco, nós vamos entrar amanhã com uma ação na justiça, já está sendo preparada hoje e você vai ter que responder por tudo que falou, né? Eu sei que você pesquisou bastante a minha vida e você está aqui me ouvindo com certeza, né? Você pesquisou bastante, escolheu as fotos com cuidado, com bastante carinho, né? Porém, foi extremamente tendenciosa a sua reportagem, mentirosa, maldosa, e você se levantando contra a minha liberdade religiosa. Todas as coisas que eu disse foram palavras proféticas, ditas através da minha boca na igreja ou em manifestações religiosas e você não tem o direito de falar sobre elas. Você pode questionar, é um direito seu, mas questionar a minha fé, a minha religiosidade, você não tem esse direito, eu tenho liberdade religiosa, eu tenho liberdade de expressão e eu também tenho liberdade de pensamento. E você também não tem o direito de questionar as plataformas como o YouTube, por exemplo, e qualquer prejuízo que você causar financeiro à minha vida, qualquer prejuízo vai ser cobrado de você na justiça e do seu jornal, né? Então eu quero avisar o seu editor, nós vamos acionar vocês na justiça e vamos exigir primeiro direito e resposta do mesmo tamanho no seu jornal, segundo que você prove tudo o que você falou e terceiro lugar, qualquer prejuízo financeiro que você cause para mim ou para a minha igreja no Twitter ou no YouTube, eu vou cobrar de vocês na justiça por essa sua imposição sobre a minha vida e sobre as plataformas a respeito daqui de nós. Então se prepara, negão, que aqui ninguém foi desmamado com garapa e você vai ter que provar tudo o que você falou, né? Uma nota covarde, uma reportagem covarde, você me atacou pessoalmente, né? Fez ilações, conjecturas e você não pode colocar isso no jornal, assim como eu não posso ser irresponsável e vir aqui dizer uma coisa que não é mentira, posso ser processado, acionado na justiça por fake news, você também pode e vai, né? Pode e vai, eu sei que dói, né? Eu sei que dói, você afirmou aí que eu já tenho mais de 75 milhões de visualizações na minha plataforma, é verdade, 12 milhões de ponto 5 de visualizações só no YouTube e você deve estar morrendo de inveja, né? Você é um baita de um invejoso e gostaria de ter esse reconhecimento pessoal que eu tenho ao fazer aqui o desdobramento. Você vai dizer o que? Que eu não sou jornalista? Eu não sou mesmo, né? Não sou mesmo e nunca tive a pretensão de ser. Se eu quisesse ter estudado, certamente também seria, mas não um mau jornalista como você, faccioso, né? Criador de facção, de divisão, que tem a única intenção de denegrir e difamar as pessoas. Eu não faço isso porque eu sou honesto, tenho honra e caráter e o meu caráter é ilibado, né? Eu vou mostrar pra você isso na justiça. Deus é bom, o diabo não presta. Eu vou dizer pra você, irmão, quando Satanás começa a te bater. Ha, 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 irmão! Quando o diabo começa a te bater, irmão, é porque você está incomodando o inferno. Eita! É quando você já saímos do UOL e agora fomos pra BBC, né? É, o UOL já parou, né? E agora começou outro aí, né? Mas nós vamos mostrar aí que pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? E se a justiça assim achar, certamente nós vamos buscar aí essa reparação na justiça, por essa noticiazinha vagabunda que você colocou aí, utilizando o meu nome, o nome da minha igreja. O meu advogado, aliás, mandou mensagem pra mim, eu quero te dizer, o senhor repórter, quando você disse que a minha igreja é num bairro muito pobre, uma rua de chão, né? Numa igreja muito pobre, porém, você pôs, né? Porém, com muito sarcasmo, né? Atribuindo a mim a pobreza e louvado seja Deus, porque ser pobre não é defeito, né? Ser pobre não é defeito. Eu não vejo dessa maneira, né? Mas você atribuindo que eu sou um sem lenço, sem documento, sem eira, nem beira, mas você tá redondamente enganado. Se você fosse um pouquinho mais inteligente, né? Você não teria se utilizado desse expediente. O meu advogado printou esse texto da sua reportagem, mandou pra mim e disse assim, ô pastor, ainda bem que ele não sabe quem você é, onde você mora, e ele tá com os prints antigos do Google, porque além de tudo ele é incompetente. Se ele fosse um pouco mais competente, né? Você não estaria dizendo o que fala. Mas a inveja é uma bosta, né? Eu não vou mais dar crédito pra você, porque você não merece. Eu quero falar pra você aí. É isso aí, pessoal. Esperamos que tenham gostado da nossa análise e reflexão sobre esse caso, envolvendo o pastor Sandro Rocha e a matéria da BBC News Brasil. É importante sempre buscarmos a verdade dos fatos antes de tirar conclusões precipitadas e espalhar informações falsas. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima.